Opa, está estudando para o concurso do MP São Paulo e está sofrendo com a matemática? Está desesperado, teus cabelos estão em pé? Então veja esse vídeo até o final. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva através do método MPP. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai ser aprovado na prova de matemática do MP São Paulo. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, aquele sininho, porque esse é o primeiro passo para você aprender matemática e estar inscrito aqui no nosso canal. Sabe por quê? Porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E se você vier comigo até o final, eu tenho certeza que não vai se arrepender. Mas Renato, eu não sei, mas não aprendi matemática a vida inteira. Por que agora você está falando que eu vou aprender? Por conta de casos de sucesso, como é o caso do nosso aluno Leonardo aqui. Vamos lá, ó. Leonardo, só queria deixar registrado aqui o meu muito obrigado aos professores Marcão e Renato. Depois de tanto apanhar da Vunesp, a tua banca, nem acreditei. Treze acertos de quinze. Vocês dois são o máximo. Que tenham sucesso sempre. Grande abraço, Leonardo. Leonardo, viu? Leonardo estava apanhando e após o método MPP, que você vai aprender um pouquinho aqui, você, ele mudou a história da vida dele. Saiu de, acertou treze de quinze. Antes ele estava apanhando. Então, vamos começar. Eu sei que você está doido para ver e eu tenho certeza que não vai se arrepender. Mas antes, baixe o material da nossa aula aqui. O material da aula está aqui embaixo, em algum lugar. Baixe esse material, porque assim você entra na nossa lista VIP. E recebe conteúdos exclusivos, tá legal? E minhas redes sociais estão aqui, ó. Meu Instagram e Facebook. Se embora! Aqui estão a do Marcão também. Instagram e Facebook. E se embora lá, fazer as questões. Vamos fazer aqui, essa primeira comigo? Vamos lá. A localização de cada uma das quatro equipes que fazem o patrulhamento em certa região é fornecida ao comando central via satélite. O posicionamento é dado em uma tela por luzes que acendem em intervalos regulares. A luz que indica a posição da equipe A acende a cada quinze segundos. A da equipe B a cada vinte segundos. E da equipe C a cada trinta segundos. E a da equipe D a cada trinta e cinco segundos. As luzes que indicam a posição das quatro equipes acendem simultaneamente na tela a cada... Meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, toda a questão que passar uma ideia de tanto e tanto tempo, num instante eles estão juntos ali, pedir a próxima vez que vai acontecer é a MMC. Que é exatamente o que essa questão passou. A a cada quinze, a B a cada vinte, a C a cada trinta, a D a cada trinta e cinco. E aí, elas estão desligadas, estão juntas, né? Aí pede acendem simultaneamente, próxima vez que vai acontecer. E aí, é só calcular a MMC desses números. Que números são esses? Fala pra mim. Quinze, vinte, né? Depois, trinta e por último, trinta e cinco. Beleza? Agora vamos lá. Divide aí por dois pra mim. Quinze, dez, quinze e trinta e cinco. Por dois, quinze, cinco, quinze, trinta e cinco. Por três, cinco, cinco, cinco e trinta e cinco. Por cinco, um, 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 sete. E por último, sete, todo mundo um, né? Show de bola? Esse é o intuito do MMC. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses caras, ó. Vou multiplicar geral. Sete vezes cinco, trinta e cinco. Vezes três, cento e cinco. Duzentos e dez, quatrocentos e vinte. Ou seja, isso acontece a cada quatrocentos e vinte segundos, tá legal? Isso acontece a cada quatrocentos e vinte segundos, tudo bem? Agora, eu tenho que saber quantos minutos tem aí, né? Você provavelmente vai pegar e vai dividir. Nesse caso, não tem problema, a divisão é exata. Mas eu prefiro olhar pra resposta, ó. Se eu pegar nove, uma hora... Perdão. Um minuto tem sessenta segundos. Então, se eu pegar nove vezes sessenta, dá quinze e quarenta. Dá mais. Oito vezes sessenta é quatrocentos e oitenta. Dá mais. Vai ser o quê? Sete vezes sessenta dá quatrocentos e vinte. Então, quatrocentos e vinte são sete minutos. Marca o V da vitória na letra D de dados. Show de bola? Maravilha? Então, simbora lá. Apagar aqui. Vamos lá. Vamos seguir. Sai do fluxo. Vamos lá. Ó, o sindicato de uma categoria fez uma pesquisa com quatrocentos e vinte trabalhadores de uma empresa e constatou que a razão, opa, uma coisa sobre a outra, né? Entre o número de trabalhadores satisfeitos com o emprego e o número de trabalhadores insatisfeitos com o emprego era dois quintos. Então, a razão do satisfeito com o insatisfeito era dois quintos. Se vinte trabalhadores insatisfeitos pedirem demissão, essa razão passará a ser... Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer? Primeira coisa. Vem comigo aqui. Olha pra cá. Qual é o total de trabalhadores que você tem? O total são quatrocentos e vinte. Aí, ele fala que a razão do satisfeito e insatisfeito é dois quintos. Então, vamos lá. Satisfeito e insatisfeitos são dois quintos. Tudo bem? Ok? Aí, os vinte trabalhadores você deixa pra lá, tá? Você tem que achar os trabalhadores primeiro. O final você deixa pra daqui a pouco. Porque você precisa... Como ele fala assim, ó. Se vinte trabalhadores insatisfeitos pedirem demissão. Então, vinte vão pedir demissão. Então, o que vai acontecer, galera? Se vinte vão pedir demissão, você tem que saber quantos tem. Até porque ele quer a razão, novamente. Então, vamos lá. Vamos achar quantos tem no início. Galera, bota na tua mente. É o nosso mantra no método MPP. Questão que te dá a razão. Coloca o K que vem a solução. Então, você vai colocar o K aqui nos valores. Tudo bem? Mas, Renato, o que é o K? O K é a chamada constante de proporcionalidade. Mas o K é um número que você multiplica o 2 e o 5 pra chegar no 420, tá? Então, vai ficar 2K mais 5K igual a 420. Tudo bem? Vou fazer minha divisória aqui. 7K igual a 420. 7 está multiplicando, vai pra lá, dividindo. 420 por 7 dá 60. Tudo bem? Agora, eu vou achar quantos tem satisfeitos e quantos tem insatisfeitos, tá legal? Então, satisfeitos é 2K. 2 vezes 60, 120. E insatisfeitos é 5K. 5 vezes 60 que dá 300. Melhorou, né? Aí, agora, eu vou pensar no que a questão falou. O que a questão falou pra mim, galera? A questão falou, ó... Se 20 trabalhadores insatisfeitos pediram demissão. Então, tem menos 20 insatisfeitos. Então, como eu tenho menos 20 insatisfeitos, vem comigo. Os satisfeitos são 120. E os insatisfeitos são 300 menos 20, que dá 280. Tudo bem? Por quê? Eu tinha 300 insatisfeitos. Sendo que 20 pedindo demissão. Então, quantos sobraram insatisfeitos? 280. Ok? Aí, agora, ele pediu essa razão, né? Essa razão, que razão? A do início. Satisfeito para insatisfeito. Legal, né? A Vunesp adora isso. Então, fica ligado. Satisfeitos são quantos, galera? 120. E insatisfeitos são 280. Tudo bem? Corto o zero. Choribola. E agora, vou dividir geral aqui. Logo por 6. 6 não dá? Por 4. Por 4, né? O 4 dá. Tá? 12 dividido por 4 dá 3. 28 por 4 dá 7. Então, quanto dá essa brincadeira? 3 sétimos. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marca o V da vitória. E se bora fazer a próxima. Vamos lá? Fazer a próxima aí com o Titio e o Renato? Para arrebentar? Vamos lá, então. Ó. Vem comigo. O que diz essa questão aqui? Vem comigo. Uma pessoa pretende comprar em determinada loja uma balança de cozinha, uma jarra de vidro e uma forma para bolos. Então, balança, jarra e a forma para bolos, né? Se ela comprar os 3 itens, olha que legal. Comprou os 3 itens, pagará 50 reais. Comprou os 3, paga 50, né? Mas se comprar somente a balança mais a jarra, gastará 37. Balança mais jarra é 37. Sabendo que a balança custa 7 reais a mais do que a jarra, então o preço vai ser pago na compra de duas jarras, olha o preço, ó. Duas jarras mais uma forma para bolo, uma para bolo, né? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Probleminha, gente. Engole o choro, tá? Vamos lá. Então, você tem, ó, jarra, você tem, ó, balança mais a jarra mais a forma para o bolo, tá? Bolo, 50 reais. Mas se você comprar a balança mais a jarra, né? Não é isso? E ali o bolo não vai dar, não. Balança, bolo, né? Não vai dar muito certo, não. Vou botar a forma, tá? A forma de bolo, 50. Não vai ficar B e B, né? Vai ficar legal. B de balança, J de jarra e F de forma. Tudo bem? Para bolo. Ok? Forma para bolo vai ficar melhor. Mas se você comprar a balança, ó, comprar somente a balança mais a jarra, balança mais a jarra, isso dá 37. Já dá para achar a forma, tá? Mas enfim, daqui a pouco a gente vê. Aí ele falou que a balança custa 7 reais a mais que a jarra. Então você tem o preço da balança e você tem o preço da jarra. Se a jarra é X, a balança é X mais 7. Tudo bem? E aí, galera, eu vou achar aqui primeiro, ó, olha para cá. Eu vou achar aqui primeiro, vou substituir, olha para cá. Vou substituir aqui, ó. Tá vendo, ó, B mais J é 37, ó. Então esse daqui vale 37. Vou substituir aqui, ó. Já vou achar a forma, tá legal? Vai ficar assim, ó, 37 mais a forma é igual a 50, né? Show de bola? 37 mais a forma é igual a 50. Então, aí a forma vai ser 50 menos 37. 50 menos 37 dá 13. Então a forma é 13. Maravilha. E agora eu vou achar a balança e a jarra, né? No caso eu quero a jarra, né? Vou achar a jarra que é X. Como, Renato? Simples. Você não tem que a balança mais a jarra é 37? Então eu vou substituir. A balança é X mais 7. Aí vai ficar legal, ó. X mais 7 mais a jarra é X. Isso vai dar 37. Maravilha, né? Coisa linda, né? Como diz o Marcão, tá tudo lindo, né? Responde aí. Tá tudo lindo. 1X mais 1X dá 2X. 7 tá somando, vai pra lá, diminuindo. 2X é igual a 30. Logo, o X é 30 divididos por 2, que dá 15. Legal. Já achei a jarra. Maravilha. Agora, ele quer 2 jarras mais o bolo. Pô, 1 mais jarra é 15. 2 jarras é 2 vezes 15. 31. Choribola? Agora, o bolo é 13. Então vai ficar 30 mais 13, que dá 43. Maravilha! Qual é o meu gabarito? Letra A. Tá aí. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da vitória. Simbora. Deu mais trabalho? Deu mais trabalho. Por quê? Questão de equação, assim, geralmente dá mais trabalho quando tu equaciona, tá? Então, vamos embora fazer a próxima questão. Questãozinha de geometria. Vamos lá. Tem os conceitos muito bem aí na mente, tá? Pô, Renato, essas questões estão maravilhosas. Eu queria por um passo a passo. Vem comigo até o final, que eu vou te falar. A região cinza, indicada por quê na figura, tem formato quadrado e área 2,5,6. Então, essa área aqui é 2,5,6, que corresponde a 2 quintos da área do terreno retangular. Então, essa área corresponde a 2 quintos. Nesse caso, é correto afirmar que o perímetro do terreno ABCD, que é o perímetro. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vem com o meu. Eu tenho o quê? 2 quintos. Primeiro, eu vou achar a área total, tá? É igual a 256. Vou de bola? 2 quintos é 256. Galera, sempre que você tiver uma fração igual ao valor, pra achar o total é simples. Ah, é, Renato, não é, não é, pô? Você divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Então, vamos lá. 256 dividido por 2 dá 128. 128 vezes 5 vai dar 640, né? Isso, 4,640. Então, a área total disso são 640 metros quadrados. Tudo bem? Ok? Agora, eu vou começar a minha diversão. Aqui, galera, eu sei que a área é 256. Show de bola. Aqui eu sei que a área é 256. E eu sei que isso é um quadrado. Como é que eu faço pra achar a área do quadrado? Lado ao quadrado. Então, a hora que eu fizer lado ao quadrado aqui, isso vai dar 256. Daí, o lado vai pra lá, fica a raiz de 256. E aí, eu consigo achar esse lado aqui, que no caso é esse, né? Qual é a raiz de 2,56? 16, né? Se você tá com dificuldade pra achar a raiz quadrada, faz assim, ó, filho. 2,56. Vamos lá? Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. E aí, como é a raiz quadrada, cada 2 sai da raiz. Saiu, 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 saiu. Multiplicou todo mundo, deu 16. Então, esse lado aqui vale 16. Tudo bem? Por quê? O lado desse quadrado é 16. Ok? Tudo bem? Aprendeu? Sempre que for raiz quadrada, de 2 em 2, tá bom? Assiste a playlist Matemática Básica pra Passar. E no nosso curso, se você é aluno do nosso curso, tá assistindo aqui, o nosso curso pro MP São Paulo, que eu vou falar com vocês, tem o nivelamento. Então, tem tudo isso pra você não errar, tá bom? Pensando em vocês, fizemos isso. Então, vamos lá. Então, lá no 16. Agora, galera, eu preciso achar esse cara, porque se eu tiver esse cara aqui, eu chego no perímetro. E como é que eu vou fazer pra achar esse cara? Quando eu multiplicar 16 por X, tem que dar 640. Então, ó, 16X igual a 640. X é 640 divididos por 16. Logo, X é 40. Então, aqui vale 40. Agora, dá pra eu encontrar o perímetro que eu quero. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Caramba, Renato, essa questão dá trabalho. É, fiz questão de trazer, porque é uma questão que vai te dar um trabalhinho, mas o inimigo não vai agir. Perímetro é a soma de todos os lados. Como você vai fazer uma prova da VUNESP? Cara, achar perímetro de retângulo na VUNESP vai por mim. Basta você fazer duas vezes a soma das dimensões. Qual é a primeira dimensão? 40 e a outra 16. Tu vai adiantar muito tua vida. 2 vezes 56, que dá 112. Qual é o meu gabarito? Letra D. Tá aí. Matei a questão. Show de bola? Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos à próxima. Vamos lá? Próxima questão. Questão interessante agora também. Tá? Baixou o material? Baixe o material aí. Bota aí no bate-papo. Você que tá estudando pra MP São Paulo, bota aí. Eu vou fazer MP São Paulo. E aí a Carol vai falar com você aí. Vão falar com você. Tá bom? Show de bola? Então vamos lá. Vem comigo. Vem. Na figura, o segmento AB, de medida igual a 15 centímetros, divide o cartão retangular em duas regiões, 1 e 2. Tá aí. Nas condições, é correto afirmar que a área da região 1, em centímetros quadrados, é igual a... Ele quer a área da região 1. Então vamos lá. Pensa aqui comigo, galera. Muito cuidado, ó. Olha pra cá. Isso daqui é um triângulo retângulo. Pra eu achar essa área, eu preciso achar esse cara. O X aqui. Tudo bem? Porque é base vezes altura sobre 2. E o que a gente ensina no método MPP? Sempre. Ainda mais na Vunesp, cara. Antes de jogar Pitágoras, testa o triângulo pitagórico. Qual triângulo pitagórico? 3, 4, 5. Tem o 5, 12, 13, 8, 15, 17, mas é pra outro assunto. Aqui, vamos 3, 4, 5, que é isso. E aí, como é que é? Como aqui já tem a hipotenusa, eu faço assim. Você nem sempre tá 3, 4, 5. Pode tá um múltiplo desse triângulo. E aí, pra achar esse múltiplo, eu divido, ó. Então, 15, dividido por 5, dá 3. Show de bola, eu vou dividir. Tá? 9, vou por 3. 9, dividido por 3, dá 3. Ou seja, deu o mesmo número. Deu ou não deu? Se deu o mesmo número, é porque é esse triângulo de lados, de catetos, 3 e 4, hipotenusa 5, multiplicado por ele. Ou seja, ele pegou esse triângulo e multiplicou todos os seus lados por quanto? Por 3. Por isso que eu divido, que aí dá o mesmo número e fica mais fácil. Então, pra eu chegar aqui, vai ser o que tá faltando. O 3 e o 5 já foi, tá faltando o 4, multiplicado por 3. Quanto dá? 12. Acabou. Não precisa do Pitágoras. Renato, eu gosto do Pitágoras. Nada contra. Lá no curso, eu ensino o Pitágoras, depois a gente vai no macete. Tem questão que não dá pra fazer, é só no Pitágoras. Mas o Pitágoras possa ser a nossa última opção. Só, ah, não deu certo o macete, a gente vai. E vai por mim. Funespe, filho. Pô, muito difícil não dar certo. Porque as questões, a maioria das questões caem por aí. Tá legal? Então, agora, dá pra achar a área. Como é que é a área do triângulo, galera? É base vezes altura sobre 2. Então, vai ser 9 vezes 12 sobre 2. Tudo bem? Aí, o que eu faço, galera? Eu corto 12 com 2. Isso daí dá 6. 9 vezes 6 dá 54. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Marco V da vitória e se embora. Maravilha, né? Bem legal essa questão. Muito maneiro. Vamos fazer aqui. Deixa eu apagar. Ah, chegamos ao fim. Mas se você chegou até aqui, você tá de parabéns, cara. Porque você tá realmente interessado com a sua aprovação, com a transformação da sua vida. Galera, as 5 questões foram um pouco. Imagina, eu te dei um estágio, tu falou, pô, eu sou capaz de aprender. Eu estaria mentindo pra você falar, nossa, só com essas 5 questões, tá tranquilo. Porque o processo de aprovação, igual você viu do Leonardo lá no início, é um processo muito denso ali, um passo a passo, isso tudo no método MPP. Isso você encontra onde? No nosso curso. Temos o nosso curso para o MP São Paulo. Eu tenho um convite pra você. Você vai clicar aqui em algum lugar, tem o link, você clica e vem assistir uma aula do nosso curso e vê todos os 3 bônus que nós preparamos pra vocês e os casos de sucesso de alunos nossos que estudaram pelo nosso curso e hoje estão aí felizes de realizá-los porque tiveram a oportunidade de tirar esse trauma e realizar o seu sonho de passar no concurso desejado. Tudo bem? Eu espero que o próximo seja você. Então faz uma coisa, quando acabar aqui eu vou falar da mensagem, clica, assiste essa aula, é uma aula do curso e veja tudo lá que eu estou te aguardando no nosso curso do MP São Paulo pra decolar e você transformar a história da sua vida. Tenho certeza que o próximo depoimento, caso de sucesso, será o seu, tá? Então vamos lá, agora, simbora, ó, os estudos aperfeiçoam a natureza e são aperfeiçoados pela experiência. Então, olha só, o que ele quer dizer? Profundo, né? Os estudos aperfeiçoam a natureza e são aperfeiçoados pela experiência. Se você vai estudar, vai aperfeiçoar a sua natureza, você vai estar ali. E conforme a experiência vem, vai aperfeiçoando mais, ou seja, pratica cada vez mais, cada vez mais, vai pra ação, vai pra guerra, que a coisa acontece. É assim que o Leonardo saiu de ir, tá sempre apanhando, como ele mesmo falou da Vunesp, pra acertar 13 de 15 questões. Eu tenho certeza que você também será. Então, te vejo lá no nosso curso pro MP São Paulo pra transformar a história da sua vida. Valeu, gente, um beijo, muito obrigado a todos, um bom descanso e até o nosso curso, até a próxima aula. Até lá!